Na próxima semana temos reunião do Copom, que deve elevar a taxa de juros para 3,5%. O mercado projeta uma Selic em 5,5% no final desse ano. Eu queria saber como que essa elevação, na verdade, tem impactado o mercado, as estratégias de investimentos diante de um cenário como esse? Eu acho que no atual momento o mercado já está um pouco mais ajustado a um ciclo ideal de juros, um pouco maior a do Banco Central. Não era, eu diria, o consenso de mercado uma expectativa de juros mais forte no início desse ano. Nós, aqui na Vila, tínhamos uma visão, no qual, naquele momento, a partir de que haveria uma perdura monetária maior do que criado, que foi uma expectativa de juros fecharia 2,5 mil, 3,6 mil, 3,6 mil e 100. Hoje a gente está esperando até um pouco acima disso, mais próximo a 7%. Hoje as expectativas de mercado do economismo estão mais próximas a 6,6 mil, então agora já está o mercado mais alinhado. Os prêmios na curva são maiores do que isso. E eu acho que esse é um processo importante que impactou no início desse ano, por exemplo, o setor de Banco do Brasil. O setor de Banco do Brasil vinha com um valor bastante descontado e com a percepção de que a gente teria uma ajuste monetária mais forte, nossa visão foi de que esses foram os catalisadores para uma recuperação lá no setor. A gente viu algumas noções performando bastante bem, praticamente em março, até o 20 de abril, em Bradesco. Eventualmente, também, com a inclinação da curva, a próxima, como a gente viu também, os setores mais ligados à ajuda de comprar, como o nosso composto, como a gente chama, que é o setor elétrico, muitas vezes o setor de empresas ligadas a rodopias, tem desempenhado, na média, pior. Então, esse ajuste do tipo de juros pelo nome central, eu acho que o mercado vai precificando um ajuste mais forte. Isso já se refletiu nos presos, mas é um fenômeno que a gente acompanha com bastante atenção. A gente acha que esse aumento de juros no Brasil, uma normalização também de crescimento econômico, e eu falo não somente no Brasil, mas, particularmente, fora, praticamente, nos Estados Unidos, pode continuar impulsionando logo de longo prazo para cima, isso tende a ter impacto, sim, em bolsas de valores, pela migração de ativos, que são muito sensíveis ao mais longo prazo, com os setores mais de valor, mais ligados à atividade doméstica de longo prazo. Então, a gente viu esse fenômeno há um ano até agora, fala um pouco mais disso, e a gente acha que, eventualmente, isso vai voltar a se acentuar em algum momento, nos segundos semestres.